Vamos agora acionar o Douglas Branquinho. Ontem nós mostramos aqui uma situação da Valéria. A Valéria que gravou um vídeo durante um vendaval numa área de ocupação, invasão, ali em Aparecida de Goiânia. E depois que nós mostramos a situação, esse é o vídeo, né? Ela gravou, estava ali com um filho e dois netinhos, durante o vendaval, ela gravou esse vídeo. Nós mostramos o vídeo e mobilizamos a sociedade para ajudar a Valéria. O Branquinho está lá agora com a Valéria e vai trazer informação para a gente, para dizer como é que foi a repercussão. A Valéria conseguiu as doações que ela estava esperando, Branquinho. Boa tarde para você. Boa tarde, Olores. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, ontem a gente esteve aqui nessa ocupação, aqui na região do Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Mostramos aqui o caso da Valéria, né? Que tinha passado por aquele problemão todo. O pessoal está na ocupação aqui, todas as casas são muito simples. Na verdade, casas não, né? São barracos levantados aí, a madeira e lona. E aí, no caso da Valéria aqui, que mora com os filhos, eles passaram por um problema muito grande. Quando a água começou a entrar, a gente ainda vê que o barraco tem só uma lona a mais, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, olha só, já tem agora aqui também uma área, né? Digamos que foi puxada uma área aqui de lona coberta em cima. E aí, por isso, vem cá, o Sidney vai chegar junto aqui, ó. Até os familiares dela aqui, ó. Essa meninada aqui é tudo filho e neto, né, Valéria? É filho, inclusive é aniversário hoje, né? Parabéns, toca aqui. É isso aí, ó, já está com um brinquedinho. Aqui é tudo neto, tem sobrinho também, não tem? Sobrinho é aquele lá, o resto é neto. É, sobrinho, neto, filho. Então, quer dizer que com o apoio que você recebeu ontem, hoje até chamou a família para cá. É, eles vieram, né? O Luiz ganhou um bolinho de presente, né? Que ontem anunciou o aniversário dele, ele já foi sorteado, né? Ganhou um bolinho, aí o bolinho dele está chegando, aí os sobrinhos dele vêm participar do aniversário dele, né? E aí a turma comemorando o aniversário. Todo mundo aqui comemorando o aniversário dele, graças a Deus. Inclusive teve ali um cachorro quente, né? Já vi a batata palha ali, tal, tudo. Teve refrigerante? Não, refrigerante não, teve suquinho de caixinha. Mas teve suquinho, né? Teve, teve sim. E como é que foi, né? Vocês passaram por aquele problema todo, né, no domingo. E aí como é que foi depois que o pessoal começou a ajudar? Como que foi tudo? Não, já melhorou bastante, graças a Deus. Eu tenho muito que agradecer, sabe? Pela ajuda que eu já ganhei. E eu sei que Deus está preparando mais. Eu só tenho que agradecer todo mundo, cada um, sabe? Que estão me ajudando. Porque eu não posso pagar o que eles estão fazendo por mim, né? Mas Deus pode. E aí teve até presente para a meninada, né? Teve presente. Tem um monte de brinquedos para eles agora, graças a Deus. Aí, ó. Tem bola, tem carrinho, tem boneca, tem fralda, tem máscara, tem... E aí ganhou aqui também cestas básicas, né? O alimento. Isso, isso. Vai ajudar bastante. Muito, muito. Estão me ajudando muito. Só tem a agradecer, né? Só agradecer a cada um dos que estão me ajudando. Muito. E que só Deus pode pagar o que eles estão fazendo por mim, porque eu não tenho condição. E agora para o futuro? Panleja dar uma melhorada no barraco aqui. O que vocês vão fazer? Com certeza amanhã a gente vai melhorar. É isso aí. Com certeza. Branquinho, me parece que a Valéria, ela, inclusive, parte do dinheiro que ela ganhou, ela vai usar para fazer um tratamento em uma das crianças. Eu queria que ela contasse para a gente qual é o tratamento. Ela vai buscar, inclusive, ajuda médica para uma das crianças aí? Até que esse apoio que você recebeu aí, você pretende começar um tratamento com algum dos meninos? Como é que é? Ah, sim. O Luiz, né? Que é igual vocês viram, o olho dele é muito agitado, está vermelho, né? Ele tem problema de vista. E ele tem um óculos, mas o óculos dele está vencido, né? Agora vamos fazer o exame dele novamente, graças a Deus e a ajuda de vocês. E vou fazer o exame dele de novo, trocar o óculos. E eu tenho a minha menina de 13 anos que ela não sente cheiro. Não tem olfato. Não tem. E ela tem que fazer uma cirurgia também, né? E agora, com a benção de Deus, eu vou correr atrás do tratamento dos meus filhos. Já passou por consulta médica? Já há muitos anos atrás, né? E quando ela estava com uns 8 anos, mas só que eu não tive condição de fazer, né? Porque o valor era alto. Era 3 mil reais naquela época, né? Agora eu vou correr atrás de novo, vou ver quanto que está o valor, vou fazer os exames que eles pedirem de novo, para Deus abençoar, que com certeza Deus vai preparar o dinheiro que vai dar certo para fazer a cirurgia. Então, essa semana agora vai olhar a questão do óculos do Luís e também a questão do olfato, essa pequena cirurgia que tem que ser feita. Tem que ser feita da minha menina. É isso aí, Aloares. A gente pede a Deus, né? Que tudo dê certo para eles. Vamos para cá. Vamos sair aqui, que o meninado está aqui, que tudo dê certo, né? E que as pessoas continuem ajudando. A gente está aqui na comunidade, todo mundo aqui precisa, né? É uma região aqui bem carente. E aí o pessoal se tocou, o pessoal tem bom coração. E hoje é só agradecer, né? Só tenho que agradecer. Agradeço, peço a Deus para proteger, iluminar os passos de cada uma das pessoas que estão me ajudando. E hoje é dia das crianças, encerra aí, ó. Com a criançada. Bom tchau aí, pessoal. É só para o balanço geral. Ô, Aloares. Obrigado, Branquinho. Agradeço as pessoas aqui, ajudaram. Você quer continuar ajudando? Pode ir lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, tem o contato da Valéria. Só lembrando, Branquinho, que nós pedimos ajuda para a Valéria. A gente sabe que tem muitas famílias aí que precisam, muitas famílias que estão e nós não estamos incentivando invasão, assentamento, nada disso, né? Nós estamos olhando pessoas, pessoas no caso da Valéria. Inclusive, assim, nós não fazemos campanha junto com a associação, nem nada disso. A nossa campanha aqui é para ajudar a Valéria e a família dela. Agora, do que ela ganhar, se ela quiser ajudar os vizinhos, as outras pessoas, é um problema dela, o coração dela, né? Ou seja, então, fica bem claro isso aí, a gente sabe que a comunidade inteira precisa de ajuda, mas a campanha que nós fizemos é para a Valéria, não é para associação nenhuma, nada disso. Então, o que ela está ganhando de dinheiro? Ela vai usar para fazer o tratamento dos dois filhos, né? Que precisam de apoio aí médico. E aí, a gente agradece também as pessoas que estão, inclusive, doando. Se você quiser ajudar com cirurgia, com tratamento oftalmológico, quiser continuar ajudando a Valéria, aí está o telefone dela no vídeo, que é o 981-27-6681, 981-27-6681, quer dizer, repetindo, não estamos incentivando ninguém a invadir, mas é a situação, ela foi parar nesse lugar, certamente porque ela não tinha outra alternativa, e aí está o telefone para você que quer continuar ajudando. Obrigado, Branquinho, obrigado aí pelas informações.